Curva ali, você vai diminuir um pouquinho a aceleração Fez a curva, torna a acelerar A gente já está com a luz de posição ligada Então a luz de posição melhora a visibilidade que os outros veículos têm da gente Você vê que aqueles carros ali, nenhum deles estão com a luz de posição ligada Já fica tudo, a visibilidade que a gente tem dele fica ruim, tá vendo? Esse carro que vai passar aqui agora, a mesma coisa Agora esse vermelho ali Olha lá, a luz de posição Já estão com a luz de posição ligada, a gente consegue visualizar eles melhores Então o dia de chuva é muito importante para você ligar a luz de posição, a lanterna Ligar o limpador de para-brisa na velocidade Compatível para a intensidade da chuva E diminuir a velocidade Do que a gente andaria normalmente sem chuva Diminuir a velocidade, aumentar o tempo de segmento do carro da frente Aqui, os carros entrando Tiramos o pé do acelerador Aqui, o desembaçador Tá bom? Tá ligado Vai começar a melhorar Já começou a desembaçar O ar-condicionado começa a desembaçar bem Melhora a nossa visibilidade Só que a chuva já está diminuindo um pouco Isso aí Isso aí você já pode diminuir o limpador Toquinho para baixo Perfeito Vou colocar uma quinta marcha agora Perfeito Excelente Vamos diminuir mais um pouquinho o limpador Deixar ele no temporizador só A chuva baixou bastante Temporizador ideal Vai e volta Para Vai e volta Para Lembrando sempre que nos poções d'água É só tirar o pé do acelerador Não freia Se a gente frear A gente vai O carro vai aquaplanagem A gente perde o controle do carro Então bolsão d'água Tira o pé do acelerador E deixa o carro passar Isso aí Voltou a chuva forte Ainda mais não toque no limpador Para cima Então vamos ligar Parece que é umas passagens de nuvem Que a gente vai lá E aí É isso É isso É isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto